Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, como já foi aqui referido, o PSC trouxe aqui um pacote legislativo com vários projetos de lei, sob várias temáticas relativamente diferentes e uma delas tem a ver com transparência e incompatibilidades. A nossa primeira persplexidade em relação a isto é que neste momento existe na Assembleia da República uma comissão eventual para a transparência de cargos políticos e altos cargos públicos, que ainda aceita a apresentação de novos projetos de lei e porque é que isto deu entrada aqui e não deu entrada na comissão eventual. Porque de facto, talvez haja uma explicação para isto, é que de facto há dois PSDs, há um PSD social-democrata, moderado e responsável e há um PSD populista e radical. E nestes 5 projetos há 3 que são moderados e há 2 que são radicais e eu vou explicar porquê. Os projetos de leis 595 e 596 são de facto algo que o deputado Luís Marques Guedes, que está na comissão eventual, deve-lhe ter, digamos, os cabelos devem ter iriçado quando deu estes projetos de leis e eu para cá fui verificar se ela tinha assinado, não assinou, não assinou o projeto de lei. E porquê? Eu passo a explicar. Porque estes projetos de leis prevêem o seguinte, para toda a gente saber, que para os administradores do Banco de Portugal e diretores com responsabilidade de supervisão, para os administradores das entidades reguladoras, seja obrigatório, na página da internet dos respectivos instituições, ter lá o seguinte, as declarações de rendimentos e património, as ofertas e hospitalidades recebidas e todas as reuniões com entidades externas. Ora bem, se nós compararmos este projeto apresentado aqui e discutido hoje com o projeto que o mesmo PSD, mas o mais moderado, o mais responsável, apresentou na comissão eventual, verão as diferenças, são abissais, aquilo que, por exemplo, aplicando aos deputados, se tem que pôr no sítio da internet é apenas declarações de conflitos de interesse e incompatibilidades. E portanto nós percebemos este radicalismo destas propostas do PSD. Mas não é só radicalismo, é inconsistência. É inconsistência. Porquê? Nem sequer fizeram o trabalho de casa bem feito. O trabalho de casa bem feito era comparar o regime que propõe agora para os administradores e diretores do Banco de Portugal com os diretores e administradores das entidades governadoras independentes, que, se estão recordados, foi aprovada alterações à lei 4 das entidades independentes, há escassos 4 meses, maio, portanto, foi em maio, abril, maio, junho e julho. Não, mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que aquilo que está em vigor, aquilo que está em vigor é para o Banco de Portugal, os administradores, 2 anos. Entidades governadoras independentes, 2 anos para administradores e 2 anos para entidades governadoras independentes. A proposta do PSD hoje é reduzir para um ano. Os diretores com responsabilidade de supervisão, o tal período de nojo, basta um anito. Ficou ali um anito que até recebe a metade do vencimento, já agora a gente fica a saber, na proposta do PSD, recebe a metade do vencimento, mesmo que tenha um bom emprego numa privada, numa empresa não regulada, portanto, continua a receber e reduz. E, portanto, o que eu queria dizer é assim, são propostas radicais, são propostas inconsistentes e incoerentes e para... e há mais uma coisa que é muito importante, reuniões com entidades externas. Será que eles terão pensado maduramente no assunto? Vamos imaginar que o Banco de Portugal tem, em duas semanas, 5 reuniões com o Banco X que tem problemas. Portanto, o que vocês querem, a bancada do PSD radical, é que isso tudo seja na internet, que é para que os mercados, toda a gente, à distância de um clique, usando uma palavra hoje utilizada por uma candidata autárquica, à distância de um clique, a sociedade portuguesa fica a saber que há um banco que foi 5 vezes falar com o Governador do Banco de Portugal. Acham isto sensato? Bom, se calhar a aula radical do PSD e populista... Isto é popular, isto é popular, de facto, mas eu diria que isto é populista. Agora, isto é um mau sinal. Nós esperamos, sinceramente, e para terminar, eu queria dizer o seguinte, nós esperamos que o PSD moderado, social-democrata, ponha tino no PSD radical e populista. E já agora pergunto, será que essas regras se aplicariam a nós, deputados? Eu gostava de saber se o PSD, na Comissão de Transparência, vai propor as mesmas regras para nós, deputados. Ou seja, relações de rendimento e património à distância de um clique, reuniões de candidatos externas e hospitalidade. Para terminar, diria o seguinte, o PS é a favor da transparência, é a favor do reforço das compatibilidades dos titulares de cargos públicos e políticos. Fomos nós que propusemos um projeto de resolução para criar uma coibição eventual da transparência. Fomos nós. Fomos nós que apresentámos um projeto de lei nessa base e estamos disponíveis para isso. mas não estamos disponíveis para ir atrás de populismos e daquilo que pode fazer, digamos, as delícias dos tabloides deste nosso país. Muito obrigado. Obrigado.